As 7 melhores dicas para rejuvenescer a pele naturalmente Tanto para prevenir o envelhecimento da pele quanto para rejuvenescê-la, devemos combinar uma dieta adequada com tratamentos cosméticos e uma rotina de limpeza e exercícios faciais. Se você se propôs a rejuvenescer a pele naturalmente, é preciso saber que pode se alcançar grandes resultados com as dicas que daremos em seguida. No entanto, também é necessário ter paciência e perseverança e ser disciplinada com a sua rotina diária de beleza. Descubra neste artigo por que a alimentação, os hábitos diários, suplementos ou cosméticos são tão importantes para manter uma pele jovem e sem rugas. Além disso, sua saúde também agradecerá. Experimente! Quer saber como rejuvenescer sua pele? 1. Consuma antioxidantes Os nutrientes que nos ajudam a combater os radicais livres que causam o envelhecimento são antioxidantes. Uma dieta rica em frutas e vegetais é a melhor maneira de garantir a quantidade certa. No entanto, podemos aumentar seu consumo se incluirmos esses alimentos em nossa dieta. Uva vermelha, com a casca, e a semente, cenoura, limão, tomate, alho, brócolis, maçã, pimentão, roma e abacate. Podemos consumir esses alimentos em sucos, vitaminas ou saladas. O importante é que estejam cruz, para manter intactas todas as suas propriedades antioxidantes. Assim, obteremos uma grande quantidade de vitaminas e minerais rejuvenescedores. 2. Para rejuvenescer a pele, se hidrate o suficiente. Beber água é a melhor maneira de rejuvenescer a pele naturalmente. Com o passar do tempo, a pele perde seu grau de hidratação, e as marcas de expressão, flacidez e rugas aparecem. Por isso, a água potável nos ajuda a manter a pele jovem. A ideia é beber 2 litros de água por dia. Devemos sempre fazê-lo fora das refeições, e começar o dia com 1 ou 2 copos de água com o estômago vazio. Se bebemos água com a comida, não tem o mesmo efeito positivo, e, além disso, pode dificultar a digestão. 3. Não abuse do sol, mas não se esconda dele. Há uma crença de que o banho de sol envelhece a pele. Em parte, é verdade, já que os raios solares, causam oxidação celular e aceleram o envelhecimento. Porém, o ideal seria tomar sol com bom senso. Podemos nos acostumar com a exposição ao sol 10 minutos por dia sem protetor solar. Assim, conseguiremos um bronzeado bonito e saudável. Ao mesmo tempo, iremos obter toda a vitamina D que nosso corpo precisa. 4. Escolha cosméticos naturais. Na hora de escolher cosméticos, recomendamos escolher aqueles baseados em ingredientes naturais. Embora muitos produtos de beleza prometam resultados rejuvenescedores, os componentes químicos só oferecem um efeito temporário. Além disso, a longo prazo, pode ter consequências para a pele e para a saúde. Existem inúmeros ingredientes antioxidantes para rejuvenescer sua pele. Por exemplo, óleos e extratos de rosa mosqueta, uva, abacate, argã, germem de trigo, amêndoa, etc. 5. Seja disciplinado com a rotina de beleza para rejuvenescer a pele. Se você quiser alcançar resultados, terá que aprender a ser muito disciplinado com a rotina de beleza. Muitas pessoas se deixam levar pelos impulsos e momentos em que soluções rejuvenescedoras são aplicadas, mas não são constantes com os passos que devem seguir todos os dias. Limpeza tônico-facial, serum, loção, hidratante, maquiagem, esfoliação e máscara, uma vez por semana. À noite, antes de dormir, repita os mesmos passos. Para manter uma pele jovem e livre de impurezas, é essencial remover sempre a maquiagem quando chegar em casa. Além disso, você também pode usar um creme noturno nutritivo. 6. Experimente a ginástica facial A ginástica facial funciona então, não hesite em fazê-la. Realizar movimentos e automassagem no resto ativa a circulação e melhora a elasticidade da pele. Portanto, é uma boa maneira de rejuvenescer sua pele naturalmente. Se quiser melhorar os efeitos da ginástica facial, use um óleo ou uma loção nutritiva, e faça isso antes de dormir. Desta forma, o creme será melhor absorvido, e vamos relaxar a pele durante a noite. 7. Por fim, para rejuvenescer a pele, não se esqueça das máscaras caseiras. O que você usar para preparar uma máscara? Abacate, banana madura, ovo, azeite de oliva, chá verde, mel de abelha, sucos de limão, suco de cenoura e iogurte natural. Tchau!